A caminhada cristã não é fácil, nós enfrentamos muitos desafios e obstáculos, mas ao mesmo tempo a Palavra de Deus nos instrui em como nós podemos caminhar dentro da vontade de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre cinco dicas para a nossa caminhada cristã. Olá, meu nome é Jorge Moda, vamos juntos meditar na Palavra de Deus. Eu queria aproveitar já e lembrar que nós estamos nos aproximando do Encontro para a Consciência Cristã e eu quero incentivar você a se inscrever para o Encontro já, porque vai ser algo tão especial de estarmos juntos naquele período que nós chamamos de Carnaval para estarmos aqui em Campina Grande nos fortalecendo, nos dedicando através do Encontro. Então, quais são as cinco dicas para a nossa caminhada cristã? A primeira que nós encontramos aqui é sejam vigilantes, essa é uma dica muito importante. O fato é que em nossa caminhada cristã nós enfrentamos muitas tentações e nós enfrentamos ataques investidas dos nossos inimigos espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestados. Que o diabo anda em nosso derredor procurando a quem possa tragar. Que falsos mestres o tempo todo querem nos levar para longe das verdades da Palavra de Deus. Por isso nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos. Jamais baixar a guarda, jamais deixar de prestar atenção àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes depois de um período de lutas e grandes desafios, a tendência é nossa, queremos descansar e simplesmente não nos preocuparmos com as situações da vida. Nós podemos sim descansar, nós podemos descansar da presença de Deus, mas jamais deixar de vigiar. Jesus mesmo nos exortou, quanto mais o dia se aproxima da sua volta, que nós precisamos estar em constante vigilância. Não permitir que a secularização, o materialismo, o pecado, as tentações, ocupe um espaço em nossa vida, mas que nós possamos permanecer firmes dentro do propósito de Deus. Seja uma pessoa vigilante, não baixe a sua guarda, preste atenção naquilo que está acontecendo ao seu redor. Em segundo lugar, o texto nos diz permanecer firmes, porque às vezes a vida reserva para nós golpes e momentos difíceis, e tribulações e perdas e angústias. E se nós não tomarmos cuidado, nós podemos balançar na fé e nós podemos perder aquela segurança e firmeza que realmente deve definir a forma como nós vivemos a nossa vida cristã. Então, sabe, na nossa jornada cristã, nós vamos enfrentar lutas e tribulações, nós vamos machucar os nossos pés, os espinhos e as nossas pedras, nós vamos enfrentar ameaças no decorrer do caminho, nós vamos ter que subir montanhas íngremes, nós vamos ter que descer em valos profundos, nós vamos ter que caminhar durante a noite e debaixo do frio e da chuva, mas em tudo isso nós devemos permanecer firmes. Nós devemos continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, não nos deixar levar nem para a direita nem para a esquerda, mas manter o foco na nossa fé. Nós devemos lutar pela nossa fé para que nós possamos continuar fortalecendo nossas convicções a respeito da palavra de Deus, do evangelho, de Jesus, da eternidade, da salvação. Por isso, permaneçam firmes na fé. Não deixem que falsos mestres ou situações difíceis na sua vida ou perdas possam abalar a sua fé. Pelo contrário, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, que você possa ter a fé de Abraão, que mesmo em circunstâncias mais adversas, crê no Senhor e Deus o abençoou por isso. Então permaneça firme na fé. Essa é uma segunda dica que é tão importante o tempo todo que nós termos em nossa mente e em nosso coração. Nós devemos não somente vigiar, mas também permanecer firmes na fé. Em terceiro lugar, portai-vos varonilmente. Veja bem, nós não somos acostumados a usar essa palavra varonil, mas portai-vos varonilmente significa sejam corajosos, sejam ousados dentro do propósito de Deus. E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor. E quando o amor de Deus enche o nosso coração, nós temos a coragem de enfrentar os maiores desafios. Por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, ele diz que nem a morte, nem a vida, nem principais, nem potestades, nada nesta vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então seja corajoso. Sabe, o fato é que Deus está conosco e ainda que no final nós venhamos a perder a nossa vida, aqui na Terra nós vamos estar com o Senhor para sempre. Então não se acovarde, não tenha receio, cumpra o propósito de Deus que você possa se portar varonilmente. A outra dica, a quarta dica que nós temos aqui é fortalecei-vos. Como nós precisamos nos fortalecer? Mesmo na fraqueza, nós podemos ser fortes na fraqueza porque a graça de Deus está conosco. O apóstolo Paulo mesmo recebeu do Senhor essa promessa de que quando nós somos fracos, então nós somos fortes. A fonte da força está na presença de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que o Espírito Santo possa encher o seu coração e que você possa ser forte na fé. Que você possa suportar com resistência os embates e as lutas dessa vida. Cada vez mais você se alimente, que você possa nutrir a sua fé para que você seja preparado para enfrentar todos os desafios. E finalmente, o último conselho, a última dica para você é que todos os seus atos sejam feitos com amor. Que não seja feito pelo egoísmo, pelo interesse próprio, mas pelo desejo sincero de sermos canais das bênçãos de Deus para as vidas que Deus colocou ao nosso redor. O egoísmo é algo terrível porque nós somente ficamos pensando em nós mesmos. E o fato é que quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e nós vemos que temos oportunidade de estender a mão, de fortalecer, de orientar, de abençoar, nós descobrimos que estamos imitando o caráter de Deus porque Deus é amor. Não faça as coisas por obrigação, não faça as coisas murmurando, faça com amor, faça como uma expressão de gratidão e louvor a Deus. Faça pensando em como aquilo que você está fazendo vai produzir um impacto verdadeiro na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, que nós possamos seguir dicas, seja vigilante, permaneça firme na fé, seja corajoso, se fortaleça no Senhor e que todos os seus atos sejam feitos com amor. Se nós seguirmos essas dicas, com certeza a nossa caminhada, ela vai ser uma caminhada mais segura e mais abençoadora para nós e as pessoas que caminham conosco. Que nós possamos seguir esses conselhos. E eu quero ainda estender o convite para que você esteja conosco aqui na cidade de Campina Grande no período de carnaval em 2023 para o nosso Encontro para a Consciência Cristã. Vai ser um momento especial, comemoração de 25 anos do Encontro para a Consciência Cristã. Se programe para estar aqui conosco, faça sua caravana, venha, vai ser algo muito especial de estarmos juntos aqui. Eu gostaria de incentivar você a já fazer a sua inscrição. você pode já fazer a sua inscrição para o evento. Basta acessar o site conscienciacristã.org.br e lá você vai ter as orientações de como se inscrever e já confirmar a sua presença conosco aqui no nosso Encontro para a Consciência Cristã. Deus abençoe a sua vida e em outros momentos seremos juntos meditando na Palavra de Deus.